Bem mano, hoje assisti o Esquadrão Suicida 2021 aí com James Gunn, como diretor com a minha mulher E eu vou te dizer, é bom, é bem legal, muito bom, muito bom, me surpreendeu bastante Porque vamos ser sinceros, depois do último Esquadrão Suicida, eu vi o trailer, eu olhei tipo Eu não acredito nisso daí não, eu não acredito que vai ser um bom filme E acabei me surpreendendo, principalmente por causa da comédia Eu acho que teve um timing muito bom na questão de muitas, entendeu, das cenas de comédia do filme Tem toda a parte da violência, que faz parte do Esquadrão Suicida mesmo É desse pra quem segue os quadrinhos e tudo mais, o negócio da equipe, como ela se formou E porque ela existe e tal No filme nós temos Esquadrão Suicida, formado por certos personagens, entendeu A maioria do personagem B aí dos quadrinhos, como vilões Eles vão em uma missão completamente idiota e impossível E muitos deles, ou muitos mesmo, morrem durante o processo E é realmente o que acontece no filme E eu acabei de resumir o filme, se você pegar, sabe, o agregado de tudo Lógico, uma das coisas que eu devo dizer sobre o filme no geral É que ele não faz como o primeiro Ele não tenta transformar o Esquadrão Suicida e os personagens dele em heróis, entendeu Porque eles não são heróis, eles são vilões Eles não são pessoas boas Eles não estão lá pra fazer coisas boas Eles estão lá pra cumprir o objetivo E quando esse objetivo é cumprido Aí sim É que eles se transformam em super-heróis E é isso que é engraçado Até certo ponto no filme Você vê claramente que eles estão fazendo uma missão E eles não se importam muito com as pessoas ao redor deles E tudo mais É a missão, é a missão Quando a missão acaba No sentido de que É isso daí, acabou a missão, vamos embora Aí sim, quando isso acontece É que os personagens olham e dizem Não, não acabou E eles tomam as suas devidas precauções As suas devidas decisões E acabam se transformando aí Em super-heróis, entre aspas Porque, vamos ser sinceros aqui É entre aspas, bastante aspas Que eles continuam a ser vilões As atitudes deles não apagam o que eles fizeram e tal Uma das coisas interessantes que eu vi Foi que o James Gunn Ele gostaria de uma série do Pacificador Entendeu? Com o John Cena Na HBO Uma série dele mesmo Que eu acharia bem interessante Porque ele é um personagem bastante legal Você vai Ah não, porque não o Edris Elba? Entendeu? Porque o personagem do Edris Elba Me desculpe Ele é que nem o maluco Lá O cara Como é que ele Eu esqueci até o nome dele Que é o cara do exército Entendeu? O cara whatever do exército Que meio que guia eles lá Tipo Ok, você tem a arma Ela transforma E Em questão de personalidade Eu não gostei muito Dele Entendeu? Do personagem dele Mas eu gostei bastante Do personagem do John Cena Que Ele é interessante De certa forma Lógico que Acontece certas coisas E tudo mais E a medida que a história Vai se desenvolvendo Você fica tipo Uou É isso E tal É Eu não vejo como Tem alguém No esquadrão Que Ah não Esse cara É um bom Não Me desculpe Só chega um ponto Onde eles olham E dizem Ok Isso eu não concordo E é isso E eu acho que É uma das coisas Que o esquadrão suicida Pega muito bem O James Gunn Conseguiu fazer isso Muito bem Ele não tenta Como eu falei de novo Ele não tenta Transformar os personagens Do esquadrão suicida Em heróis Porque Eles não são Diferente do primeiro filme E é E é uma das coisas Que eu acho Que o martelo de novo É muito bom E faz o filme Fluir de uma maneira Interessante Por isso que Você consegue ter Um filme desse Violência gratuita Inacreditável E também O fato Das mortes Sabe Você vendo Certas cenas de filme Você fica tipo Mano Essas lutas Entre Super heróis E super vilões Os super heróis Escolhem não matar Os super vilões Porque se eles quisessem Tipo Esses caras Estão morrendo Só para essas coisas Aqui Como é que eles Lutaram um a um Contra super homem Não sei quem Entendeu Talvez por causa Que os super heróis Na DC Eles escolhem Capturar os caras E não matar Porque se eles Escolhessem matar Não tinha super vilão Eles matavam todos E é uma das coisas Que o esquadrão suicida Ele mostra É que Muitos desses vilões São Vamos ser sinceros Caras normais Onde eles tem Uma habilidadezinha Diferente Ou uma habilidade Bizarra E é isso Tipo A caça rato lá Mano Ela Eu falo com o rato Tipo What the fuck Ok Tipo O pacificador lá O maluco John Cena E o Edris Elba Eles tem basicamente O mesmo poder Que é Eu sou Fodão Entendeu Com armas E tudo mais Eu sou um mercenário Pronto É isso Esse é o poder dele E É interessante Essa pegada Uma das coisas Que acontece no filme Também é tipo Certos personagens São introduzidos Você não sabe nem Qual o poder deles Uma das coisas legais É tipo Você depois do filme E pesquisar Sobre os personagens Que morreram Ao decorrer dele Você Vixe mano O cara Tal morreu Ele tinha o poder De tal coisa Vixe É isso que acontece Ah legal Interessante E O James Gunn Consegue Com a ação Fazer com que Certos personagens Mostrem muito deles E Outros personagens Mostrem nada Pra você ver A insignificância De que eles São Nos olhos Do controle Da missão Tipo É pra fazer isso Se vocês morrerem Ou não A gente não liga Vocês são vilões E tal É uma das coisas Que o filme Tenta Ele faz muito bem É transmitir Essa ideia De que Se eles vivem Se eles morrem Não importa De verdade Pra todo mundo Só No final Onde você tem Um pouco E olha lá Entendeu De novo Não é nada Muito perfeito E é uma das coisas Que é bom No filme É que não é perfeito Do jeito Que o James Gunn Fez aqui Eu vou dizer O negócio Dá pra fazer Esquadrão Suicida 20 Como? Esquadrão Suicida Pra quem não conhece Não é só uma equipe Por quê? Por causa que Morre um porrada De gente Entendeu? E as vezes Morre Desmorre E morre De novo Desmorre Você pode ter Milhares De personagens Entendeu? Porque precisa ser Até no meio Do universo Você pode ter um filme Que ah não Aconteceu antes desse E tem o Capitão Boomerang De novo Ah não Foi uma missão Que aconteceu Antes daquela E tem outro personagem Que ninguém ouviu falar Tipo Sobreviveu Só dois personagens É por isso que Antes dessa missão Só foi A Arlequina E o Capitão Boomerang De outros filmes E tudo mais As possibilidades São infinitas E você pode encher De vilão B Whatever Ou até vilões Que são bem conhecidos Você pode botar O Coringa aqui Por que não? Por que não? Dizer Ó Agora ele faz parte Do Esquadrão Suicida Porque Vamos ser sinceros A DC Nos cinemas Não se importa Com continuidade Ou ligar o filme Com o universo Tipo Por que não? Eu acho que Esse tipo de filme É basicamente Uma máquina De imprimir dinheiro Pra Warner Nesse Nesse quesito Porque É um filme Onde você pode Colocar Equipes diversas Com vários personagens E botar eles Em missões Malucas E ridículas Onde você Mais Aí eu vou dizer Você tem que ter Alguém que nem O James Gunn Pra poder funcionar Porque senão Vai ficar Muito diferente Uma pegada Pra outra E talvez Esse Não Não dê Muito certo Entendeu? Então É É aí que tá Deu muito certo Com o James Gunn Mas eu não sei Se botar Outro diretor Poderia Ficar igual Ou ficar bom Teria que ser Mais ou menos Da visão Que ele criou Sabe? Bom É mais ou menos Desse jeito Que tem que ser O Esquadrão Suicida Porque senão Não funciona Tipo Nunca faça O primeiro filme Que foi lançado E faça Esse segundo aqui Tente fazer esse É basicamente Assim A minha opinião No geral Eu não queria Dar spoiler Nem nada Nem falar muito Sobre personagens E os destinos Deles Justamente Por causa Que é um Daqueles filmes Que eu acho Que funciona Muito bem Se você Não souber Nada deles Então Você Vai assistir O filme É muito Legal E você Vai rir E você Vai achar Essas personagens Bem legais E É isso Basicamente Isso Mas vocês Tenham gostado Da luz Ficou melhor A luzinha E também Uma coisa É que É o Cadê Esse bichinho Aqui Só que Tipo Cadê A A pilha Cadê Não tem Pilha Então Não Deu Para Botar Para Poder Melhorar O áudio Então Talvez No próximo Vídeo Faça isso Talvez Então É isso É isso Falou